Olá amiguinhos, beleza? Aqui é o Patoffi, já começamos sendo atacados pelo tubarão... Oh, ele morreu! Ele morreu, ele morreu, ele morreu, ele virou carvinha! Agora temos carne de tubarão, velho, que coisa gostosa, que coisa bonita! Tá, eu posso cozinhar ela, né? Então vamos cozinhar aqui, eu preciso organizar o meu inventário, certo, jovens? E é o seguinte, nesse aqui, eu preciso então fazer o que? Primeiro de tudo, vamos craftar cordas. Cordas, 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 muitas cordas, todas as cordas possíveis do mundo imaginável, dropa esse negócio aqui, dane-se. E agora eu preciso de badeira, badeira para badeira. Ok, quantas sementes eu tenho? Eu tenho 11 sementes, beleza. Então dá, então o que eu vou fazer agora vai ser o seguinte, a gente vai quebrar todas essas árvores aqui, com muito cuidado para não perder o coco. Beleza, pegamos esse coco, pegamos os cocos, ok. Então vamos quebrar todas as árvores, apesar que algumas... Ih, será que algumas não chegaram no topo, é a impressão minha? Pera aí. Pô, mano, começamos matando o tubarão, velho! O vídeo por si só já podia encerrar ali, brother. Tá maluco? Para de fugir de mim, coco. Coco é bom porque sede e fome eu não vou passar tão sede, né? Mas mais importante que isso é realmente a madeira que a gente vai conseguir com essa brincadeira. A gente já pode começar a pensar em extensões aqui para o nosso... Ih, caralho, lotou de... Eita, porra, lotou de madeira, lotou de coco, lotou de tudo. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos tomar... Ih, o coco já... Caraca, mano, eu tô muito cheio de itens! Que orgulho de mim. Mas eu me compliquei um pouco, né? Vamos fazer o seguinte, então. A gente vai crescer agora o bairro para o outro lado, certo? A gente precisa de... Não, eu quero o chão. Cadê o chão? Foundation é... Madeira e corne. Então eu vou começar fazendo uma ponte e aqui a gente vai crescer ele... Desse tamanho eu acho que tá maneiro. Tá, vambora, acabou aqui... Ó, posso fazer mais corda, não posso? Porque só o que tá faltando agora é corda, ok. Esqueci de repor as árvores, mano. Vamos lá, ó, a madeira já acabou, inclusive. Beleza, então estamos acabando com tudo muito rápido. Aqui no barril, vamos guardar o metal. Pegar você. Vamos fazer mais corda. Beleza, corda pra cacete. Mas a corda meio que acabou, né? Eita, beleza! Agora eu vou ter madeira em excesso e não vou ter corda. É sempre alguma coisa vai faltar, né? É incrível. Tá, vamos terminar de construir isso aqui, então, pelo menos. Beleza, ó, já temos... Tá, faltou madeira. Toda hora falta alguma coisa, mano. Cadê? Vamos colocar mais carne de tubarão aqui pra cozinhar. Eita, eu tô com fome. Vamos ver se ela é nutritiva. Eita, nós! Caraca, tubarãozinho, eu vou ter que te matar mais vezes porque você encheu o meu rabicó de comida, jovens. Ó, mais um vídeo de heft. Vocês pediram muito. Se vocês quiserem que a série continue, não esqueçam de deixar o seu like. Estamos consertando aí a base que eu fiz. Falta madeira. Falta madeira, Patrife. Você está muito apressadinho. Deixa eu pegar essa madeira desse lugar. Eu preciso ir lá plantar a semente também, né? Que... Ai, ai. Beleza, aqui tem madeira pra cacete. O coco tá rolando. O coco indo pra água! O coco é bom principalmente por causa da sede, né? Cadê as sementinhas? Eu tenho as sementinhas aqui. Ah, será que o próprio negócio dá sementes? Eu não tô prestando atenção se o coqueiro dá semente. Bom, água oficialmente eu não vou precisar tão cedo, né? Então vamos continuar nossa construção aqui. Agora eu tenho madeira, tenho corda. Tinha que continuar aqui a foundation. Eu rotacionei e ela ficou horrível. Mas ok. Então está ali. Agora é hora da gente começar a fazer as paredes. Eu vou fazer a gelelinha desse lado e desse lado para ficar bonitinho. E vamos pegar a parede normal e colocar uma aqui. Não vou colocar porque eu não tenho madeira, tubarão. Vamos lá. Vou pegar mais uma carne de tubarão aqui que ela é boa. Pegando tudo que prendeu aqui. Principalmente porque eu vou precisar de corda. O que eu preciso para fazer a parede mesmo? Eita, precisa de plantinha, velho. Olha que bem plantinha, né, mano? Plantinha é bem chatinho de conseguir. Sai, tubararão! Opa, está vindo em direção do meu barco. Trouxão! Ficou em cima, hein? Ficou em cima! E é o tubarão, né? Detalhe, o tubarão, ele deixa um filhinho. Aí ele morre e o filhinho vem me comer. Ok! Vamos continuar a nossa madeira. Vai dar para fazer três aqui. Uma, duas... Três. Ok, eu preciso de mais madeira que eu consigo fazer o negócio. Dá para lotar o inventário de madeira? Dá! Dá para dropar esse metal por enquanto aqui. E vamos embora. Essas aqui já todas já foram para o prédio. Vamos seguir a sequência, né? Das árvores. Primeiro a gente vem por esse canto, que foi o primeiro canto que a gente fez. Meu quarto já está de lado, eu vou desligar o ar. Meu ar-condicionado está lagando o quarto, amiguinhos. E está complicado. Eita, o coco foi embora. Nossa, tem o coco para cacete agora. Deixa eu já repor a plantação. Muito item ficando preso. Mas vamos embora. Então, pessoal. Eu preciso de uma plantação de cenoura também, né? Vamos embora. Opa, eu não repuso a plantação aqui. Espera aí. Aqui, beleza. Tá, eu não pego... Eu não pego mais sementes quando eu quebro isso aqui. As sementes provavelmente vêm só naqueles baldes, né? Tentar recuperar as coisas aqui, porque eu estou perdendo um monte de item. Beleza, pegamos tudo o que a gente precisava. Ok, eu acho que por enquanto dá para construir umas paredes, né? Então, vamos embora. Beleza, parede aqui, parede aqui, parede aqui, parede aqui. Ah, eu tinha que ter feito alguma com janelinha, né? Para ficar maneiro. Mas tudo bem, vamos fazer por aqui. Umas janelinhas aqui, duas janelinhas aqui. Eu vou, aliás, já vou até adiantar. Colocar uma janela aqui, né? Duas janelas, vai ficar uma janelão grande e maneiro. Beleza, então. Vamos continuar fechando aqui a... Oxi! A madeira. Ai, cacete! Eu vou plantar uma... Não, eu vou segurar as sementes, porque eu vou manter tudo aqui na plantação. É mais fácil, né? De eu me organizar depois. Está lotando? Está lotando! Está lotando! Cadê o crafting de baú? Eu acho que eu vou fazer mais um baú, mas eu não tenho nem metal e nem madeira para isso. Ok. Metal ali está cheio, né, mano? O ponto é só madeira. Eu queria fazer um baú só para guardar toda a madeira possível aqui. Então eu vou farmar toda a madeira possível. Faltam três medais e cinco madeiras. Cinco madeiras eu pego assim, ó. Um, dois, três, quatro... Opa, não deu cinco, não. Beleza, agora deu. Agora, cadê o baú? Faltam três metaizinhos. Esses três metaizinhos eu vou pegar aqui. Ok. Eu estou com sede, gente! Cadê o coco? Agora está na hora que eu preciso começar a comer os meus cocos, porque vocês estão ocupando muito espaço no meu inventário. Beleza. Craftei o baú. Vou posicionar o garotão aqui. E ele vai ser o meu baú de madeira, jovens. Então, madeira, semente e coco. Tá, eu acho que não cabe tudo isso. Então vai ser só madeira e coco mesmo. Ó, esse negócio vem na árvore também. Só que realmente as sementes vão acabar. E aí eu estou um pouco... Ah! Quando eu tomo o coco. Quando eu tomo o coco a semente nasce. Saquei. 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 Então ficou mais fácil ainda. Sumiu a árvore. Ok. Deixa eu posicionar isso daqui. Aqui. Ok. Plantamos e vamos agora farmar mais duas arvorezinhas aqui. Mas, pelo jeito, eu farmo a madeira mais rápido do que a madeira parece, né? Esqueci de pegar o coco, mano. Posso deixar a coco ir embora, não. Se o coco realmente dá a semente, ele é mais importante do que aparenta. Sai! Sai, meu coqueiro não, filha da... Nossa, mano, como eu dei esse bicho, sério. Eu vou ter que fazer uma camada extra de chão, porque eu tive a brilhante ideia de fazer as paradas nos cantos. Parede. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. Nossa casinha está fechada, jovens. Olha que maneiro que ficou. Ficou boa, vai. Dá pra fazer um segundo andar ou eu vou ter que fazer chão antes? Como é que é o esquema de chão aqui? Chão, chão. Ih, eu vou ter que primeiro subir, será? Eu acho que eu vou ter que fazer as pilastras aqui dentro, tá certo? Pilar. E olha aí, pra fazer pilar eu preciso de metal. Vamos pegar um pouquinho de metal. Eita, mas eu tô cheio de tudo, velho. Pera, então. Vamos craftar cordinhas. E aí eu vou guardar as cordinhas tudo aqui. Aqui vai ter cordinhas, cadê? A corda pode ficar comigo, né, mano? Não, aqui eu só vou guardar a madeira mesmo. Não, a madeira eu também preciso comigo. Gente, eu não sei o que guardar. Precisava do inventário maior. Essa é a real. Mano, então. E eu não preciso mais ficar pegando coisa assim também, né? Deixa eu pensar bem aqui. Eu preciso fazer as pilastras. Vamos focar então em fazer as pilastras. Pra isso eu preciso do metal e da madeira. E eu vou gastar isso rapidão. Então vamos encher o rabo aqui de... De coisa. E vambora. Tá, mano. Aí eu vou ter que sempre colocar de assim. Porque, se não me engano, ele pega os quatro lados, né? Cadê o floor? Aí eu construo um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Aí eu posso construir nos meios e nos cantos. Isso mesmo. E aí a casa vai ter... Telhadinho. O único foda é que se o tubarão atacar ali, eu não vou ver, né, mano? Eu vou ter que o tempo inteiro ficar consertando essa bagaça. Que ele vai atacar, né? Mas beleza. Ó, já dei uma limpada no inventário. Eu vou voltar aqui. Vou guardar esse metal que eu acabei não usando. Vou guardar esse metal aqui também. Beleza, ó. Estou com um pouco de fome e um pouco de sede. Vamos pegar aqui esse coco. E aí ele solta as sementinhas. Mano, as sementinhas são importantes demais. A gente faz a plantação aqui. Tem que esperar essa bagaça crescer. Eu estou com tanto farm de semente que eu poderia deixar crescer mais árvores, né? Vamos aí, vai. Vamos fazer mais chãozinho. Porque nessa brincadeira aqui, só de passar ali, eu peguei cinco madeiritas. E agora, na real, eu precisaria farmar essas árvores. Porque elas estão também ocupando espaço de outras árvores que poderiam estar crescendo jovens. A gente vai ter que ter, mano, um cara só pra ficar pegando madeira. Eu vou contratar alguém. Porque é muito importante eu manter a circulação de coqueiros, né? Vamos, então, lotar tudo aqui do inventário. Cadê o tubarão, mano? Ó, tubarão, você que não me veio atacar meus coqueiros, seu fila da mãe. Mas, então, é isso que eu vou fazer. Eu vou manter a circulação de árvores bem rápida aqui. Vou até ter um pouco de foco nisso. Pra arriba, assim a gente nunca joga fora, né? Então, vamos lá. Eu vou guardar tábua. Eu vou guardar mais tábua. Eu vou guardar coco na linha de baixo. Eu vou ouvir barulho de ataque de tubarão. Cadê ele? Ele tá por aqui. Eu sei que ele tá por aqui. Não pense que você vai fugir de mim. Não, fugiu. Então, beleza. É isso que eu vou fazer. Vamos farmar mais coco e mais... Eu plantei aqui, mano? Acho que eu não plantei, né? Eu tenho que manter... Mano, eu vou encher esse barril, velho. Eu só vou parar quando eu encher esse barril de madeira. Essa é a real. Foi embora. Peguei, peguei. Beleza. Coloca mais aqui. Já tô abarrotado de... Ah, seu filho da mãe! Sai daqui! Sai! Sai! Corno. Então, vambora. Madeira, 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 madeira. É engraçado porque eu tô toda hora enchendo o rabo de madeira, mas a madeira não... Enfim. Ah, é porque isso aqui também enche meu inventário, né? Putz, sagrela. Pera que eu não queria guardar aqui, não. Mas eu vou guardar por enquanto. Beleza. O que mais eu preciso fazer? Coco aqui, beleza. Vamos tomar esse último coco aqui. É bom que eu já evito um caminho. Eu já pego mais sementes. E já vamos continuar cortando. Eu vou precisar fazer mais um... Mais um baú, né? Não perde o coco. Ah, eu oficialmente vou precisar de mais um baú, mano. Isso aqui tá me farmando... Tô farmando muita coisa aqui. Cadê o baú? Baú tá aqui. Baú eu preciso de metal. Vamos pegar sete metalzinhos. E vou colocar mais um baúzinho. Beleza. O que eu queria, na verdade, é deixar isso menos na ponta. Então talvez eu faça ele, tipo, aqui, assim. Não, aqui vai me atrapalhar. Não dá pra pôr em cima, né? Não, não dá. Beleza. Aqui tá bom. Vamos pegar todos esses itens que estão passando por aqui. Ok, 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 ok. E voltar a pegar madeira. Madeira, coco e sementes. Eu plantei ali e plantei. Ó, plank, coco e o negocinho verde. Vou mexer aqui primeiro. Então eu tenho mais quatro madeirinhas. Eu tenho dez madeirinhas aqui. O que eu preciso agora é de... Acho que esse baú aqui eu vou guardar as plantinhas. Melhor, né? Fica mais organizadinho, manos. Beleza. Quantas madeiras eu já tenho nessa brincadeira aqui? Dez, vinte, trinta, quarenta. Tá. Dá pra pegar mais. Eu queria ter uma noção mais ou menos de quanto cada árvore tá me dando. Ó, uma, duas, três... Não, eu perdi o coco. Quatro, cinco, seis... Nossa, caiu na minha cabeça. Sete, é isso mesmo? Não, deu mais. Aí eu perdi de vista mesmo. Então vamos lá aqui, ó. Mais dez madeiritas. Eu tô com uma aqui. Eu vou guardar os coco... Não, os cocos eu não vou guardar não. O coco eu vou beber, velho. Deixa eu já soltar essas sementes aqui. Mó! Mó, acumulou muito item ali, velho. Então, beleza. Eu tenho mais coco. Vou beber todo o coco que eu tenho aqui. Vambora. Eu ainda não repus essas plantas. Então eu vou repor aqui, vou repor aqui. Essa árvore ainda dá pra crescer um pouco mais. Aquela ali também dá pra crescer um pouco mais. Eu preciso, na verdade, também aumentar a minha... Hum, 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 hum. Bom, vamos fechar o chão ali. Quanto que eu preciso e quanto que eu tenho. Eu tenho dez madeiras aqui comigo hoje, sei lá. Dá pra fazer isso aqui. Dá pra construir aqui mais os chãozinhos. Beleza, manos. Fechamos a nossa casa aqui, ó. Fechamos o primeiro andar da nossa casa. A gente pode fazer um segundo andar, certo? Que eu acho, inclusive, que talvez seja uma ponte. Talvez seja uma boa ideia fazer uma ponte. Cadê o tubarão que não atacou mais, né? A hora que ele vier, ele vai acabar levando alguma coisa porque tá crescendo muito e eu tô perdendo a visão das paradas. Mas beleza, manos. Agora nós temos uma casa. Eu vou precisar fechar o outro lado desse prédio aqui também, que nem eu fechei aquele lado hoje. Lá... Talvez eu feche. Mas por enquanto tá bonito, jovens. A gente tá com uma plantação. A gente não tem mais problema com comida, até porque a gente tem muita carne de tubarão aqui, que eu precisava deixar um pouco mais cozinhando. Mas é que... Mano, eu sou uma pessoa que eu vivo de coco, velho. Eu não preciso de mais nada além de coco. O coco mata sede, o coco mata fome. É a fruta do futuro, né? Deixar essas árvores crescer. Com elas crescidas, a gente consegue mais madeira ainda, que já está enchendo esse barril. Temos plantinhas para cacete. Tá bonito, jovens. Estamos jogando certinho agora, velho. E dá pra crescer mais esse prédio aqui. Vamos começar a crescer mais essa bagaça. Esse aqui vai crescer feio mesmo, mano. O meio vai ser uma torre mal crescida. Porque o importante aqui é só essa torre ser alta, né? Que é o que eu quero, na real. Eu quero só essa torre muito altinha. Cadê a rampa? Ó. Eu já vou meter mais essa rampa aqui, malandro. Mas eu vou ter como colocar mais chão. Eu queria crescer ela meio que reta. Então eu vou ter que colocar ela pra cá. Talvez funcione. Cadê o chão? O chão já acabou. Ok. Então isso aqui também vai crescer, jovens. A gente vai crescer essa torre. A gente vai crescer a nossa casa ali. Que, mano, tem que estar bonita também. E a gente vai deixar... E aqui é só a produção de madeira mesmo. Olha, já dá pra pegar mais madeira. O fluxo de madeira tá bom, velho. Ouvi barulho de tubarão. Não. Muito louco. É só o mar mesmo. Então o fluxo tá rendendo. A gente tem muita coisa ainda pra fazer. E eu quero que vocês deem ideias. Mandem ideias aí. Ah, Paty, faz o Cristo Redentor. Vamos tentar, velho. Acho que dá pra fazer de tudo aqui. Não me parece que tem muito limite para a nossa imaginação, não. Se você gostou do vídeo, taca o dedo desse joinha. Porque é isso que me incentiva a trazer mais vídeos de Raft. E eu queria agradecer muito a todos vocês que estão assistindo até aqui. E o feedback tá sendo insano. Isso é muito divertido. É muito legal quando a gente pega um jogo assim completamente aleatório. O feedback é tão positivo, né, mano? Então muito obrigado aí pelo apoio de vocês sempre. Vocês são os melhores. Coloca você aqui. Coloca... Não, você vai segurar pra encher ainda. E vamos comer um pouquinho mais de coco. Pessoal, muito obrigado. Espero vocês na próxima. Um beijinho nas suas bundinhas. Até lá. Não dá vontade de parar, né? Esse jogo é o único problema dele. Você não tem vontade de parar por nada. Você fala, não. Vou só fazer mais uma coisinha. Só mais uma coisinha. Olha só. E aí vem um monte de itens. Quando você menos espera, você tá lotado de itens novamente. E você pode colocar mais e mais coisas. Que jogo gostoso, pessoal. Muito obrigado. Espero vocês no próximo episódio. Beijinho. Até lá. E valeu.